Seis horas e dezesseis minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias. É isso aí, Mariana. Olha só, gente, essa notícia que a gente vai trazer agora pra você. A polícia acabou prendendo aí parte de uma quadrilha que atuava em milícias aqui no estado. Com o bando, foi apreendido aí um arsenal de armas e munições. Foi através de uma denúncia anônima que os policiais chegaram até o sítio onde o esquema acontecia. Na delegacia, armas e munições de todos os tipos. A apreensão ocorreu na tarde desta terça-feira, no ramal do Pau Rosa, comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona rural de Manaus. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia conseguiu chegar até o sítio onde estava a quadrilha. Ao adentrar a propriedade, uma parte dos criminosos conseguiu fugir. Já três dos suspeitos não tiveram a mesma sorte. Eles foram identificados como Rondinelli Ferreira Salles, de 38 anos, Pedro Paulo Barbosa Lopes, de 33, e Davi Samias de Castro, de 23. Todos com passagem pela justiça. Eles já têm passagem pela polícia, já respondem a tráfico de entorpecentes e porte legal de arma de fogo. Lembrando aí que nós adentramos a área de mata para tentar capturar mais um indivíduo. Os criminosos aterrorizavam os moradores da comunidade e os ameaçavam de morte caso os denunciassem. O bando foi autuado por porte legal de arma de fogo e vai ficar à disposição da justiça. Olha, ainda falando em milícias, a gente vai ao vivo agora com a MEI Chapiama, que tem outras informações, novas ocorrências. Bom dia, MEI. Bom dia, Mariana. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Eu trago agora, nesse momento, as ocorrências policiais, porque um sorveteiro identificado como Rodrigo Medeiros, de 25 anos, foi assassinado no quilômetro 83 da BR-174. Ele teria ido passar o final de semana com a namorada. Os familiares acreditam que ele teria sido sequestrado no carro onde ele estava e levado para uma área de mata para ser assassinado, como uma forma de represália durante essas brigas de facções que estão acontecendo aqui na nossa cidade. O Rodrigo era sobrinho de um narcotraficante bem conhecido aqui no nosso estado. E por falar em briga de facções criminosas, o homem suspeito de ser um dos responsáveis pelo massacre que aconteceu em 2017, que resultou na morte de 55 detentos, foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão por tentativa de homicídio a nove policiais federais durante uma operação fluvial em 2013. O Márcio Diogo estava com o compasso em uma lancha no momento em que os policiais federais pediram para que eles parassem. Eles não obedeceram e passaram a atirar contra os policiais federais. O compasso dele foi atingido com um tiro e não resistiu. Já o Márcio Diogo foi condenado a esses 18 anos e 6 meses, onde deve cumprir em regime fechado. Essas foram as ocorrências policiais. Mariana, Juliano, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Meisha, a piama ao vivo, trazendo aí as notícias quentinhas para você. Daqui a pouco a gente volta com ela, viu, Juliano? Pois é, a gente continua falando aí das ocorrências policiais. Agora a gente vai lá para o bairro Mutirão, na zona norte de Manaus. Olha essa história. Uma haitiana foi estrangulada na madrugada desta terça-feira. O principal suspeito é o marido da vítima. Ele foi preso quando tentava fugir da cidade. Moradores assustados e amiga da vítima aos prantos. Segundo a polícia, a mulher de origem, a tiana, foi morta na madrugada desta terça-feira, mas o corpo só foi encontrado pela manhã, nesta casa, na rua 9, no bairro Mutirão, zona leste de Manaus. A suspeita é que ela tenha sido estrangulada e o principal suspeito do crime é o marido dela. Os dois moravam no primeiro quarto desta kitnet. Eles têm três filhos. Dois estão no Haiti. Segundo moradores, as brigas entre o casal eram constantes. A gente não sabe, mas falaram que é por motivo de ciúme. Ninguém sabe, né? Só ele pode falar. Brigavam muito? Brigavam muito. O marido da vítima fugiu logo depois do crime e abandonou a filha do casal de apenas quatro meses no Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte. Ele foi localizado horas depois, na Barreira de Manaus, quando tentava sair da cidade. O crime pode ter sido motivado por ciúmes. Ele confessou já para a equipe da Polícia Militar, que fez a prisão dele, e agora está sendo conduzido a DHS para ser feito o procedimento. Que triste, né? A gente vai para o interior do Amazonas, agora no Careiro Castanho. Uma criança precisou ser transferida aqui para Manaus, no helicóptero da Secretaria de Segurança Pública, depois de um grave acidente. Esta foi a primeira remoção aérea de um paciente do Sistema Único de Saúde, realizada no município. Vamos aos detalhes com Jackson Salvaterra? É isso mesmo. O garoto de apenas oito anos de idade caiu da janela de casa nesta terça-feira no Careiro Castanho. Ele sofreu ferimentos graves e precisou ser transferido às pressas para Manaus. Foi um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Estado que fez o resgate da criança depois de ser acionado por uma equipe do SAMU. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a urgência e os cuidados necessitavam de uma logística desse porte, já que a BR-319 possui vários trechos ruins, além da demora para a chegada até a capital. São 100 quilômetros de estrada, mais a travessia dos rios Negros e Solimões. E o menino que apresentou fratura craniana chegou de tarde no Aeroclube de Manaus. Junto com o pai, ele foi encaminhado para o Hospital Joãozinho, onde vai passar por exames para saber o real estado de saúde dele. Este é o quinto resgate pela aeronave da SSP só este ano, o primeiro realizado no Careiro Castanho. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Que bom que aconteceu esse tipo de resgate de uma forma bem rápida. A gente torce muito para que essa criança fique bem, né, Juliano? É verdade. Que tudo possa se resolver. Agora a gente vai para Parintins, porque a situação lá está bem complicada. Empresas madeireiras de origem paraense invadiram terras das comunidades rurais lá do município de Parintins. Elas agem com o apoio de pistoleiros e chegam até a ameaçar os moradores. A denúncia é da Ordem dos Advogados do Brasil. A denúncia foi feita ao presidente da UAB Parintins, Juscelino Mans, por lideranças comunitárias, durante uma reunião no último domingo, na comunidade do Igarapé-Açu, na região do Rio Mamuru, zona rural de Parintins. Os moradores informaram que os representantes das grandes madeireiras paraenses desembarcam na região apoiados por pistoleiros fortemente armados, depois de fazer o levantamento, para saber quais áreas concentram o maior número de madeiras resistentes e valiosas. Eles expulsam os colonos, ocupam a terra e quem resistir morre. O chefe de fiscalização do IBAMA em Parintins, Salvador Leal, lembrou que no ano passado comandou uma operação na região para conter a entrada de invasores, mas disse que esse ano o problema se tornou ainda maior. Nós entramos no Mamuru, fizemos um trabalho, fizemos a prensão de madeira a 19 quilômetros do porto para o centro. Então, é uma região de muitos braços, muita estrada e requer muita logística. O presidente da OAB, Parintins, disse que os moradores vão encaminhar um abaixo assinado às autoridades de segurança pública do Estado e ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para pedir apoio. A comunidade já está protocolando essa denúncia, tanto no IBAMA quanto na polícia civil. E o presidente do IPAAM, Dr. Juliano Valente, solicitou que nós fizéssemos um relatório e também formalizasse essa denúncia junto ao IPAAM. Então, as providências estão sendo tomadas nesse sentido. E olha só, subiu para seis o número de casos confirmados de doença de chagas no município de Uarini, no interior do Estado. A gente vai falar ao vivo com a repórter May Chapiama para saber se o açaí está proibido, May. É isso? É o que todo mundo está falando? Pois é, Mariana, o açaí não está proibido no município, mas a vigilância sanitária treinou imediatamente os fiscais sanitários do município para as boas práticas de higiene no preparo do açaí. Tudo isso foi voltado para os produtores do açaí, que hoje já têm um registro de produção para o monitoramento da vigilância sanitária durante esse surto que está acontecendo no município de Uarini. Só para atualizar, ontem foram realizados 210 exames parasitológicos nessas pessoas que moram no município, mas apenas um deu positivo. A gente vê esses casos aí do município, todos eles estão aqui na capital recebendo tratamento. Mas, Mariana, o açaí, como de costume, lá em Uarini, onde muitas pessoas gostam de tomar o açaí, não está proibido e a vigilância sanitária está fazendo todo o monitoramento aí nesse preparo do açaí. Viu, Mariana? Eu volto com você aí no estúdio. Também, Chapiama, você tem que tomar muito cuidado com a questão da manipulação, né, Juliana? Não só do açaí, mas de vários alimentos que a gente come na rua. Tem que ter muito cuidado, de fato, né? A questão da higiene, né? E o açaí é algo tão gostoso, né? É, maravilhoso. Tão característico nosso, né? Para quem é fitness como a gente, né? Pois é, com granola. Gente, olha só, mês dos namorados, hoje é o dia dos namorados e hoje tem promoção aqui no Seis Horas Notícias. Tem promoção com o dia da beleza, com o jantar para dois casais de namorados, que a gente vai sortear hoje ao vivo aqui no Seis Horas Notícias, né, Ju? Daqui a pouquinho, gente, manda o seu vídeo, 15 segundinhos, mostra porque você deve ser o grande contemplado para levar o amor da sua vida para esse jantar maravilhoso e para um dia especial para você se preparar. Tem dia de beleza para o homem, tem dia de beleza para a mulher. É isso mesmo, e também manda sua foto para a gente, para a gente mostrar, para a gente conhecer você aí no final do programa, a gente vai mostrar também, né, Ju? É isso aí, manda seu vídeo, tá, gente? 15 segundos, olha só, para homem, para mulher e o jantar maravilhoso. Não sai daí que a gente volta já, já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho